Meninas, eu dei a parte 1 pra vocês do passo a passo do nosso trilho de mesa campo de girassol. Agora, eu vou passar a quantia de ponto pra vocês do pequeno. Do maior, eu já passei na parte 1. Agora, na parte 2, eu vou passar pra vocês a quantia de ponto que eu uso no trilho de mesa menor, de 60 a 65 cm, o tamanho do meu. Daí, se alguém quiser aumentar mais, ou fazer mais comprido ele, só aumenta a quantia de tranças a mais, tá bom? Nesse meu aqui, eu coloquei 4 tranças só. Por causa, além do corpo dele aqui, de onde que não ficou, fiz a base aqui pra botar meus girassóis, tudo. Com os girassóis, ele vai dar 60, 60 entre 60 e 65 cm, tá bom? Então, eu vou passar o passo a passo pra vocês, o tamanho do meu. Se alguém quiser mais comprido, só aumenta daí as tranças, tá bom? Jusceliane Jung, JJ Artesanato. E se vocês estão gostando do meu canal, deixe o meu joinha, tá bom, meninas? Aí, podem deixar algum comentário de vocês, compartilhem meus vídeos, me indiquem pras suas amigas e se inscrevam, tá bom? Jusceliane Jung, JJ Artesanato. E no meu Facebook, tem todos os meus trabalhos lá, tá? Jusceliane Jung Viegas, também. Vão lá, me seguem, tá? Meninas, eu não posso aceitar mais amizade, que já passou de 5 mil, mas vocês podem me seguir, tá bom, meninas? E mandem lá um comentário pra mim, que eu sigo vocês também, tá? Muito obrigada por tudo, tá? E um beijão aí pra Silvia Bentecurta, é minha fã número 1, né, Silvia? Beijos! Meninas, pra nós fazermos o trilho de mesa pequeno, ele é a mesma coisa que nós fizemos maior, só vai diminuir esse tamanhinho aqui dos nossos quadradinhos iniciais, tá bom? Então, pra o nosso trilho pequeno, meninas, nós vamos precisar de menos corentinhas aqui no nosso trabalho, tá bom? Nós vamos iniciar ele com... Eu acabei desligando aqui o vídeo, meninas, porque passou um card e fez barulho, tá bom? Então, no maior, nós iniciamos ele com 49 corentinhas, né? Foi isso, né, meninas? Então, no menor, nós vamos iniciar ele com 43 corentinhas. Vocês sobem fazendo 43 corentinhas assim, tá bom? Aí, o que que vai acontecer? Vocês vão fazer a mesma coisa do maior. Vocês vão virar e vão fazer cinco pontos altos, duas corentinhas e mais cinco pontos altos em cada corentinha, tá? Aí, vocês veem, vão fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete quadradinhos assim, que no maior nós fizemos com nove, tá? Esse aqui vai ter sete quadradinhos, tá bom? Eu vou dar um zoom aqui na minha câmera pra ficar melhor. Vocês fazendo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos... Sete espacinhos aqui dos bloquinhos, né? Polando duas corentinhas. Nós vamos fazer a mesma coisa que o outro, né? Nós vamos fazer mais cinco pontos altos aqui, ó. Em cada ponto alto, nós vamos colocar cinco pontos altos. É a mesma coisa que o outro, tá? Duas corentinhas. Vamos pular um, dois, e vamos vir aqui e vamos fazer cinco pontos altos. É a mesma coisa que nós fizemos no outro. Então, olha aqui, ó. Cinco pontos altos, sete bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Cinco pontos altos, duas corentinhas. Pula duas corentinhas aqui, faz mais cinco pontos altos. Então, nessa daqui, nós colocamos quarenta e três corentinhas e mais três para virar, tá? Meninas, aí, fechou a quantia certinho, tá bom? Então, vamos lá, então. E daí, no outro, que nós fizemos é quarenta e nove corentinhas, tá bom? Então, vamos lá, né, meninas? Vamos subir aqui, ó. Que é a mesma coisa que nem o outro. Nós vamos subir três corentinhas. Vamos fazer os cinco pontos altos, que nem nós fizemos no grande, que eu fiz o passo a passo pra vocês, tá? A mesma quantia. Vamos fazer duas corentinhas e mais cinco pontos altos. Aonde que é bloquinhos de cinco, nós vamos colocar cinco pontos altos, tá? A mesma coisa. E aonde que tem dois, tem os sete bloquinhos aqui de dois pontos altos e um, de duas corentinhas e de dois pontos altos. Nós vamos colocar a mesma coisa, sete quadradinhos, vamos fazer a mesma coisa, tá? Meninas, não vai mudar em nada. Vou subir três corentinhas aqui, né, meninas? Vou virar meu trabalho. Então, agora, nós estamos trabalhando no lado direito. Eu vou pegar três pontos altos aqui, pegando a argolinha de trás, né? Que é o nosso lado direito. Aí, eu vou vir aqui nesse espacinho aqui, e eu vou colocar aqui dentro o meu leque de três pontos altos. E duas corentinhas. E três pontos altos aqui dentro do meu trabalho. Que nem nós fizemos lá no outro trabalho, tá? Aí, feito os três pontos, o nosso lequezinho de três pontos altos, os corentinhas, pegando nas três pontos altos aqui, pegando as argolinhas de trás, né? Tu pula dois e pega os três aqui. Feito isso, nós vamos vir aqui, vamos pular um, vamos dar uma laçada na agulha, vamos pular um bloquinho, e no próximo, nós vamos fazer um leque. De três pontos altos e duas corentinhas, tá? Esse aqui é o nosso guardanapo menorzinho, tá? Aqui que eu tô explicando pra vocês no que que vai mudar ele só, tá? Só a quantia de leques no meio. Pula um quadradinho, nós vamos vir no próximo aqui, ó. Também, nós vamos fazer um leque de três pontos altos. Duas corentinhas e mais três pontos altos. Aí, sem corentinha nenhuma, vamos pular um quadradinho, vamos no próximo e vamos fazer de novo o nosso leque. E aí, nós vamos vir direto. Vou pular um aqui, direto aqui, ó, no primeiro ponto alto, pegando na argolinha de trás, ó, meninas. Três pontos altos em cada argolinha aqui do nosso ponto alto, pegando de trás, ó. Ficou assim. Aí, vamos vir aqui no meio desse espacinho aqui e nós vamos fazer um leque, ó. Aqui nesse espacinho, ó. Tá? O que que é que vai mudar? Eu já vou mostrar pra vocês. É a mesma, nós estamos fazendo a mesma coisa que nós fizemos o grande, tá? Então, isso aqui eu não vou explicar muito pra vocês, porque é a mesma coisa, tá? A mesma quantia que nós estamos fazendo, ó. Aí, eu vou pular dois pontos altos, vou vir aqui na argolinha de trás. Como esse aqui vai ser o nosso lado direito do nosso trabalho, ó, nós estamos usando as argolinhas de trás, tá? Pulei um, dois, e aqui vem no próximo. Tem uma enroscadinha aqui a agulha. Aqui, ó. Peguei as três de trás, né? Aí, eu vou subir três corentinhas, vou virar o trabalho. Então, desse lado aqui, eu vou trabalhar normal meus pontos altos, tá? Vou pegar os pontos altos normal, com as duas argolinhas normal, tá? Então, lá do nosso avesso, nós vamos fazer leque. Leque sobre leque, né? Leque sobre leque. Aí, nós vamos vir aqui no meio, aqui. Esses três pontos altos aqui, vão fazer ponto alto sobre ponto alto, aqui, ó. Onde nós fizemos três pontos altos, vai ser três pontos altos sempre. O lado avesso sempre vai ser o ponto alto normal, seis pontos altos. No direito, sempre na argolinha de trás. E aqui, nós vamos vir fazer leque sobre leque. Três pontos altos. Duas corentinhas. E três pontos altos. Sem corentinha nenhuma, passa pro próximo leque, faz o leque. Então, aqui, a leque sobre leque, normal, tá, meninas? O próximo, vamos fazer leque normal. Duas corentinhas. E o leque normal. Terminou os leques, deu três leques, ó. O meio nosso do menor, deu três leques. Passa direto aqui e faz os três pontos altos. Pegando o normal. Aí, feito os três pontos altos, dá uma laçadinha na agulha e vem direto aqui. Vamos fazer o nosso leque. Esse leque aqui que nós estamos fazendo vai ser o que vai ser a nossa trança, tá? Duas corentinhas. E o leque normal. Aí, terminando o leque, os nossos leques de três pontos altos dos corentinhas, vamos vir aqui nesses pontos altos aqui. E nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, tá? Aí, fazendo três corentinhas, vamos virar o trabalho, vamos virar aqui, aonde tem os três pontos altos, o lado da frente e nosso trabalho. Esse é daqui, nosso direito. Vamos pegar nas argolinhas de trás. E vamos vir aqui, vamos fazer leque sobre leque, tá? Então, é assim, ó. A mesma coisa que vocês fizeram no ponto alto de vocês, nós vamos fazer aqui nesse daqui, ó. Esse aqui, nós fizemos uma, duas, três. Três leques. E no nosso trilho de mesa, nós fizemos com quatro leques. Um, dois, três, quatro, nós fizemos ele. Só vai mudar aqui, ó, meninas. O meio dele aqui, aonde que mudou, ó. Só mudou o meio aqui, ó, tá? O menorzinho, nós vamos fazer com três leques no meio. E o maior, nós fizemos com quatro leques no meio, tá bom? O restante é tudo igual. Então, esse aqui é o nosso trilho menor, tá? Então, eu vou adiantar aqui um pouquinho, daí eu volto com vocês. Aqui, ó, meninas. Só ficou aqui o nosso trabalho assim, ó. O ponto X aqui, ó. Esse aqui é do menorzinho, tá? O nosso último ponto X aqui, eu vou fazer com vocês, ó. O nosso trabalho do nosso ponto X aqui. Tá bom? O que que foi que vai mudar nele? Vai ser essa parte aqui. Eu vou dar uma ligadinha aqui na luz, pra ficar melhor pra nós lidar. Ó, o que que ele mudou? Foi aqui, ó. Os X nosso, tá? Foi só isso que mudou. Então, aqui, eu fiz as tranças normal, que nem eu fiz lá, né? Vim aqui no nosso leque, vou fazer um ponto alto. Vou dar uma, duas, três laçadinhas. Laçadinha, vou vir nesse aqui, ó. Primeiro, no segundo leque, ó. Nesse prontinho aqui, vou vir no segundo aqui. Vou inserir a minha agulha aqui, né? E vou vir aqui, e vou dar uma alongada aqui no meu ponto, ó. E vou fazer os pontos altos, ó. Tá? Feito isso, dou uma laçada na agulha, venho dentro do meu leque, e vou fazer dois pontos altos. Duas corentinhas. E dois pontos altos, né? Feito os dois pontos altos, vou dar uma, duas, três giradinhas. Agora, eu vou voltar pra trás. Então, aqui tá o nosso leque, aqui tá o nosso segundo leque, aqui na ponta do segundo leque, aqui, ó. Aqui, onde que nós temos nossos três pontos altos, ó. É aqui na pontinha que eu vou engatar. Eu vou alongar o meu ponto, vou tirar duas laçadinhas. Vou alongar, vou tirar mais duas. Vou alongar, tirar mais duas. E vou alongar bem pouquinho. O último longo pouquinho, pra ele não ficar o ponto muito floxo, tá? Aí, eu venho, eu tô aqui no nosso leque, faço um ponto alto. Tomo a laçada na agulha, vou direto no próximo leque. Vou fazer uma, duas, três. Agora, eu vou andar pra frente. Eu vou vir aqui, o começo do leque. Então, eu vou vir nesse aqui, ó. Primeiro, no segundo leque. Aqui, aqui eu tenho a emenda do próximo leque. Eu vou vir aqui, vou dar uma alongadinha. Vou tirar dois. Vou dar mais uma alongadinha. Vou tirar dois, mais uma alongadinha. Tiro dois e tiro dois. Venho dentro do meu leque. Vou fazer dois pontos altos. Duas corentinhas, mais dois pontos altos. Feito meus dois pontos altos. Vou dar mais três laçadinhas na minha agulha. Vou voltar pra trás agora, ó. Voltei pra trás. Eu vou voltar aqui, ó. Aqui no meio que engatei o meu primeiro laçadinha ali, ó. Vou vir aqui, vou dar uma esticadinha. Vou tirar dois. Vou tirar dois. Mais uma alongadinha. Tiro dois e tiro dois. Aí, eu dou uma laçadinha na minha agulha. Dei uma laçadinha na minha agulha. E já vou voltar aqui no mesmo lugar do meu leque. E vou fazer meu último ponto alto aqui do meu leque, ó. Fiz. Dou uma laçada na agulha. Venho aqui pro próximo leque. E vou fazer um ponto alto. Vou dar três laçadinhas na agulha. Agora, eu vou vir aqui, ó. No primeiro, no segundo. Aqui, ó. No pezinho do... Onde começam meus três pontos altos. Vou inserir a agulha ali. Vou alongar. Vou tirar dois. Vou alongar. Vou tirar dois. Alongar. Tira dois. E tira dois. Daí, eu volto dentro do meu leque aqui. E vou fazer dois pontos altos. Fiz nos dois pontos altos. Vou fazer duas corentinhas. Uma laçada na agulha, mais dois pontos altos. Feito isso, eu vou dar três laçadinhas na agulha. Vou voltar pra trás aqui, aonde que eu fiz o outro meu ponto alongado, né? Dou uma alongadinha, tiro dois, outra. Tiro dois, tiro dois e tiro dois. Uma laçada na agulha, volto dentro do meu leque e faço meu último ponto alto. Dou uma laçada na agulha, vou vir aqui, eu tenho os meus três pontos altos. Como é o lado direito nosso, eu vou pegar na argolinha de trás. E vou fazer três pontos altos. Feito meus três pontos altos, vou dar uma laçada na agulha, vou entrar no meu leque da trança agora. E vou fazer um ponto alto e sete corentinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete. Não vou pegar nesse, no primeiro leque nós fizemos aqui, ó, nesse leque aqui, ó. Nesse aqui de baixo, eu vou vir aqui e vou inserir a minha agulha fazendo um ponto baixo. E vou subir dentro da minha argolinha, aqui na minha seta argolinha, com oito pontos baixos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz meus oito pontos baixos, eu vou vir aonde que eu fiz o primeiro ponto alto aqui no meu leque. Eu vou inserir a minha agulha aqui, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Pra minha trança ficar deitadinha aqui. E vou fazer dois pontos altos aqui dentro. Feito meus dois pontos altos, vou fazer duas corentinhas e um ponto alto. E mais um ponto alto, mais dois pontos altos. Nós fizemos aqui sete corentinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete. Vou voltar aqui, ó, no pezinho aqui que eu agantei essa argolinha aqui, ó. Vou vir aqui. Vou puxar ela e vou fazer um ponto baixo. E vou subir com oito corentinhas. Um, oito pontos baixos, desculpa. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Como esse aqui é o nosso corentinha aqui, nossa, não precisa nós pegar... Vamos fazer um ponto alto aqui normal. Ela já fica deitada em si, ó. Não precisa voltar. E vamos pegar essas três corentinhas aqui, ó. E o ponto de trás da alcinha, nós vamos fazer o nosso ponto alto. Pegando nas argolinhas de trás. Nesses três pontos altos. Vamos subir. Uma, duas, três corentinhas. Virar o trabalho. O lado avesso, fizemos pontos altos normal. Aqui, os três pontos altos normal. Dentro do nosso leque, nós vamos fazer um leque de três pontos altos e duas corentinhas. Duas corentinhas. E mais um leque normal. Nesses três pontos altos aqui, nós vamos fazer três pontos normal. E aonde que nós temos leque, é leque sobre leque. Normal, que nem nós fizemos, meninas. No nosso trilho. Então, o lado avesso sempre vai ser assim, ó. Sempre leque normal. O lado avesso é leque sobre leque normal. E aonde que tem ponto alto, nós vamos fazer os pontos altos normal, tá? Então, o avesso é sempre o mesmo. Só leque sobre leque. Aqui nosou a minha linha, vou desenlosar ela aqui. E aí, vou desenlosar ela. E aí, vou desenlosar ela aqui. Aqui, como é a área de repetição, meninas, a leque sobre a leque, ó, vocês vão fazer a mesma coisa até o final. Olha, meninas, é assim que fica o trabalho, ó. Ele fica em X, ó, todo ele assim, ó, tá? Olha, ele vai ficar assim o nosso trabalho, tá? Ele fica todo ele em X, ó, ele forma um X aqui, ó, tá? Que é o nosso ponto, aqui nós fizemos um ponto alongado por cima, tá? Esse vai ser o nosso, o nosso ponto alongado, tá? Então, assim, ó, esse aqui, como é pra ser a continuação do meu guardanapo menor, eu fiz com quatro quarentinhas, tá? Que nem eu fiz esse daqui, ó. Que nem esse daqui, ó. Ele vai ficar o trabalho dele bem pequenininho, porque pra mim dá. Então, vocês que querem mais alongado, vocês fazem com mais corentinhas, mais as corentinhas aqui, tá? Mais as tranças. A minha tem quatro tranças, vai ter essa daqui menorzinho. Quem quer fazer ele mais comprido, aí vocês fazem mais trança, tá bom? E o nosso maior aqui, que eu vou pegar agora. Olha, o nosso maior aqui, o trabalho, tá? Meninas, vou passar mais de ladinho aqui, ó. Ele, ó, eu fiz com quatro, ó. Uma, duas, três, quatro, ó. Ele fica um trabalho maior, tá? E eu coloquei, vamos ver, dois, quatro, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito. Eu botei vinte tranças, tá? Vinte tranças pra dar um metro e vinte. Eu botei vinte tranças, tá bom? E esse daqui, botei só quatro, então, porque eu quero um guardanapinho menor. Mas, o jeito dele de fazer o nosso trabalho, já expliquei. Só muda o lequinho aqui embaixo. No menor tem três leques, e no trilho de mesa tem quatro leques, tá? Feito isso, meninas, nós vamos fazer agora... Terminar de fazer o nosso corpo aqui do nosso trabalho, tá? Pegando aqui nas nossas alcinhas de trás, nós vamos vir aqui... Como o trabalho do nosso é da frente, nós vamos pegar nas alcinhas de trás, tá? E onde que tem leque, nós vamos fazer leque sobre leque. Agora, eu tô... Como se fosse assim, ó. Eu terminei o meu trilho e o meu trilho de mesa. Terminado o meu trilho de mesa, fiz a quantia de trança que eu quis, né? Agora, nós estamos fazendo... Terminando o corpo do nosso... Do nosso trabalho. Quando vocês verem, terminou o comprimento que vocês quisessem, né? E vocês querem quatro, cinco, seis, vinte tranços mais de comprimento, vocês fazem. Aí, terminou a trança, nós vamos fazer a base... Que nem aqui, ó. Terminou a trança, agora, essa parte aqui vai ser a base da nossa flor que eu vou ensinar a vocês, tá? Aí, vou dar uma laçada na agulha, vou voltar no ponto de trás aqui, e vou pegar as argolinhas de trás, tá? Feito isso, eu vou vir aqui e vou fazer meu pontual, meu leque. Agora, aqui, ó, como é a base que nós estamos fazendo, dando que vai ser colocada as flores... Então, nós vamos fazer leque sobre leque normal, tá, meninas? Aqui é três pontos altos, duas corentinhas, três pontos altos. Vamos vir pro próximo leque aqui, vamos formar o nosso leque de novo, tá? Então, aqui é a área de repetição, tá? Vocês vão fazer leque sobre leque. O trabalho X, vocês fazem o mesmo, tá? A quantia que vocês fizerem de trança, vocês fazem esse trabalho aqui do ponto alongado, tá? Quando vocês acharem que terminarem a quantia de trança, que tá bom, vocês não precisam mais também fazer o ponto alongado, né? Vocês fazem a base normal. Daí, nós vamos vir aqui e fazer nossos três pontos altos normal. Chegou aqui, nós vamos fazer assim, ó, meninas. Terminemos, nós fizemos duas careiras de leque normal, né? Depois das tranças, nós fizemos duas careiras de leque normal. Vamos subir três corentinhas. Vamos virar o nosso trabalho. E agora, nós vamos fazer assim, ó. Fizemos um ponto alto, dois pontos altos. As quarentinhas correspondem ao ponto alto. Mais um ponto alto. Fizemos dois pontos altos. Aí, aqui no primeiro leque, nós vamos fazer mais um ponto alto normal. E nosso segundo ponto alto aqui, nós vamos fazer um meio ponto, tá? Ó. Eu fiz um meio ponto. Aí, nós vamos entrar aqui dentro das corentinhas. E nós vamos fazer dois pontos baixos. Tá bom? Terminou assim. Aí, nós vamos, de novo, fazer aqui, dar uma laçada na agulha. Nós vamos pular esse ponto alto aqui. Vamos vir aqui, ó. Vamos fazer um meio ponto. Aí, o próximo, um ponto alto. E nós vamos fazer os três pontos altos normal, ó. Um. Dois. Três. Fizemos nossos três pontos altos normal. Ficou assim a nossa base, tá? Aí, nós vamos fazer uma, duas corentinhas. Vamos vir aqui e vamos fazer um ponto alto normal, tá? Aí, vamos colocar mais um ponto alto aqui, ó. Eu vou voltar aqui, ó, meninas, pra explicar pra vocês de novo, tá bom? Ó, feitos os nossos pontos altos normal, duas corentinhas. Nós vamos vir aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto baixo. Dentro das nossas duas corentinhas, vamos colocar dois pontos baixos. E aqui, nesse ponto alto aqui, ó, do nosso leque, que era o primeiro ponto alto, um ponto baixo. E duas corentinhas. Vamos vir aqui, ó. Nós vamos pular esses dois pontos altos do próximo leque. E nesse leque aqui, no primeiro ponto alto, nós vamos colocar um ponto baixo. E dentro do leque, dois pontos baixos juntos. E aqui, nesse próximo ponto alto do leque, nós vamos colocar um ponto baixo, tá? Eu vou desligar aqui, que tá passando um barulhinho. Feito isso, nós vamos fazer duas corentinhas. No próximo leque, ó. Um, dois, no terceiro ponto alto aqui, ó, nós vamos fazer um ponto baixo. Duas corentinhas. Dois pontos baixos dentro das duas corentinhas. E no próximo ponto alto, um ponto baixo. O que que nós estamos fazendo nesse aqui? Estão fazendo grande a mesma coisa. Só vai ter um leque a mais pra vocês fazerem o trabalho de vocês, tá? Feito isso, vou dar uma laçada na agulha. Vamos vir aqui, ó. No próximo ponto alto, um ponto alto. Vocês fazem as duas corentinhas, né? E vem aqui no próximo ponto alto, um ponto alto. E mais um ponto alto. Três pontos altos. Agora, nós vamos entrar nesse leque aqui, fazer um ponto alto. E no próximo ponto alto aqui, vamos fazer um meio ponto. Tá? Aqui, nós vamos pular esse ponto alto aqui. Dentro das nossas corentinhas, vamos fazer dois pontos baixos. Uma laçada na agulha, vamos pular esse ponto alto. E vamos vir no próximo aqui, um meio ponto. E no próximo, um ponto alto. Agora, nesses três pontos altos nossos aqui, nós vamos colocar um ponto alto normal em cada ponto alto. Ficou assim, ó, meninas. Olha só, como ele fica retinho o nosso trabalho aqui, ó. Aí, nós vamos fazer, subir três corentinhas. Dois, três. Agora, nós vamos fazer, ó. Um ponto alto, nós já fizemos, que nós subimos três corentinhas. Nós vamos fazer outro ponto alto. Outro ponto alto. Três pontos altos, nós já fizemos, né? Contando com as corentinhas. Mais um quatro. E mais um cinco, ó. Fizemos nossos cinco pontos altos, que nem o nós comecemos aqui com cinco pontos altos. Uma, duas corentinhas. Vamos pular um, dois. E no próximo, nós vamos vir aqui e vamos fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Nós fizemos cinco pontos altos, duas corentinhas, contando aqui os dois pontinhos de espaço. E mais cinco pontos altos. Ficou assim. Agora, nós vamos fazer duas corentinhas. E vamos vir aqui, ó. No primeiro ponto baixo nosso aqui, ó. E fazer um ponto alto. Duas corentinhas. Agora, nós vamos vir no último aqui, ó. Ponto baixo nosso aqui, ó. E vamos fazer um ponto alto. Duas corentinhas. Vamos pular aqui as duas corentinhas. No primeiro ponto baixo nosso aqui, nós vamos fazer um ponto alto. Duas corentinhas. Ó, um, dois. E vamos vir no outro aqui. E vamos fazer um ponto alto. Duas corentinhas. Vamos vir e pular aqui. Vim aqui. Duas corentinhas. Vamos pular um, dois. Aqui no terceiro pontinho baixo nosso aqui. Nós vamos pular o ponto alto. Vamos fazer duas corentinhas. Vamos vir aqui no nosso ponto alto. E vamos fazer ponto alto. Ó, nós fiquemos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos. Que nem nós comecemos aqui embaixo com sete quadradinhos, tá? Ponto alto. Então, eu vou fazer cinco pontos altos aqui. Já tenho três, quatro, cinco. Fiz meus cinco pontos altos aqui. E vou fazer duas corentinhas. Vou pular um, dois, e no terceiro eu vou fazer meu ponto alto. E vou fazer o resto dos meus pontos altos. Tem que dar cinco pontos altos nosso. Então, é assim, ó, meninas. O nosso maiorzinho, o nosso trilho de mesa maior, ele vai dar nove quadradinhos aqui, ó. Tá bom? Fechar que nem nós comecemos com nove no grande. E no pequeno, nós comecemos com sete. Nós vamos terminar ele aqui, ó, com sete quadradinhos. Olha, ele termina que nem como nós estamos começando, ó. Vocês podem ver. Ele termina a mesma coisa, ele fica bem retinho, meninas, tá? Agora, nós vamos... Agora, nós não vamos mais pegar nas argolinhas da frente. Vamos tudo trabalhar normal os nossos pontos, tá? Eu vou subir aqui. Deixa eu ajeitar aqui, me organizar aqui. Uma, duas, três corentinhas. Eu vou fazer meu ponto alto normal. Que são meus cinco pontos no alto normal, tá, meninas? E eu vou fazer a mesma coisa que nós fizemos na argolinha de baixo. Nós vamos trabalhar normal essa careira, ponto alto sobre ponto alto normal, tá? Essa careira aqui, ela é trabalhado todo ele a mesma coisa, tá? Olha, eu fiz meus cinco pontos altos. E aqui, onde que tem os meus quadradinhos, eu vou fazer quadradinho sobre quadradinho, tá? Normal ele, tá, meninas? Ó, nós vamos fazer tudo o que nós estamos fazendo. Fizendo a outra careira, nós vamos fazer igualzinha nessa aqui, tá? Ó, tudo a mesma coisa. Terminando o que nós fizemos normal, então, vocês agora podem arrebentar o fio de vocês, por exemplo, né? Se vocês fizeram normal, porque a nossa, o restante da nossa base aqui, que seria essa parte aqui, ó. Nós vamos ter que fazer ela depois que o nosso bico estiver pronto do nosso crochê, tá, meninas? Então, eu vou passar o passo a passo pra vocês agora. Vai mudar também nesse detalhe aqui, tá, meninas? Nesse detalhe aqui também muda um pouquinho. Então, eu vou passar o passo a passo pra vocês agora.